Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Mais uma triste notícia vem abalando o mundo dos famosos. Infelizmente estamos em um momento ruim de coronavírus em que devemos ter todo o cuidado. Aqui teremos duas notícias, então fique por dentro para entender todo o conteúdo. O ator Fábio Lago, intérprete de Nick Gay em O Outro Lado do Paraíso, foi atropelado enquanto andava de bicicleta no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa do Ur. O ator foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea, e de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Municipal, o ator passou por exames e foi constatada uma luxação no ombro. Após a liberação, ele foi transferido para o Hospital Copa do Ur. Fábio Lago atualmente está de férias. E O Outro Lado do Paraíso foi um destaque do ator com o personagem Nick. E também fez um papel bastante importante em tropa de elite com o personagem baiano. O ator estava acompanhado de um amigo enquanto andava de bicicleta e foi atropelado. A assessoria de imprensa do ator não soube informar em qual bairro aconteceu isso. Pois é, pessoal. Vale lembrar também que o ator é muito chamado de gay na rua, mas ele nem se importa por isso, por causa do personagem. E se você gosta dele, deixa nos comentários uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. O ator Trevor Prokock, do Vigário da Ghibli, morreu aos 89 anos, confirmou seu agente. O ator interpretou o adorável, mas trapalhão Jim Tocchi, na série de comédia ao lado de sua estrela principal, Demi Fresh. Sua família disse em um comunicado, Trevor Prokock, Ator, escritor e compositor, morreu aos 89 anos na manhã de 8 de março de uma doença relacionada à demência. O membro do conselho paroquial Jim conquistou os corações dos telespectadores com sua frase de efeito não, 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 não e sua insinuação atrevida. Prokock apareceu em todos os episódios de sitcom da BBC de 1994 a 2015, embora tenha perdido o recente especial de Natal. Fresh tuitou em um post curto, mas emocionante, Nick Trevi, eu te amo. Embora mais famoso pelo Vigário da Ghibli, Peacock também foi um ator shakesperiano, talentoso e estrelando em várias produções da BBC, incluindo Titus Andrusius e Twitnik e Enver. O ator também apareceu na versão cinematográfica de Hamlet em 1960 e também em Harold Bratz escreveu vários sucessos pop, prestando homenagens, seus agentes Scott Marshall e Petson disseram no Twitter, relembrando nosso maravilhoso cliente Trevor, Peoc, que morreu pacificamente ontem, um gênio cômico, um dos melhores humanos, sentiremos muito sua falta. A BBC disse, estamos tristes em saber da morte do ator Trevor Pacock. Pois é pessoal, momentos complicados esses que estamos vivendo de pandemia, em que todo o cuidado acaba sendo pouco, porém é muito necessário. E muitas pessoas estão morrendo por causa disso e deixando famílias totalmente desesperadas. E esse ator morreu em meio a isso tudo. Então nós desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.